O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa e não lava o pé Porque não quer, mas que chulé Porque não quer, mas que chulé Porque não quer, mas que chulé O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa e não mal lava o pé Porque não quer mais que chulé Mais que chulé Porque não quer mais que chulé Porque não quer mais que chulé Porque não quer mais que chulé Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima